O mais importante de tudo é eu estar alcançando os meus objetivos, tanto no YouTube, como na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, nos meus sonhos. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Olá, meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há 4 anos e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, nesse vídeo eu vim aqui dar um recado para vocês e agradecer pelos 20 mil inscritos no YouTube. É, gente, exatamente no dia 6 de abril de 2022 cheguei à marca dos 20 mil inscritos. Pode parecer poucos para alguns, mas para mim já é muito, né? É mais um degrau que eu venho subindo aí, pouco a pouco atingindo aí os meus objetivos. E quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal, que acompanham o meu trabalho, dão aquela força, aquela ajuda no dia a dia. Tanto comentando no YouTube como compartilhando um vídeo, também, né? No dia a dia vocês dão aquele apoio quando eu estou na rua, num posto de combustível, mandando mensagens pelo Instagram, mensagens pelo aplicativo do Stop Club, enfim. Eu recebo muito apoio mesmo, né? Se somar todas aquelas pessoas que me apoiam e me ajudam é muito maior do que aquelas pequenas pessoas que vêm me criticar. Coincidência ou não, estou aqui, ó, fazendo uma viagem, ó, o que eu estou trazendo aqui atrás. Deixa eu pegar aqui o celular, ó. Acreditem ou não, é a minha primeira TV de 50 polegadas. Então, essa TV, né, a gente acabou comprando, eu juntamente com a minha esposa, né? A gente já se conhece aí há 9 anos e faz 6 anos de casado. E quando eu casei com ela, né, eu trouxe, ela trouxe uma TV, aquela de tubo, gente, era de tubo ainda, hein? Acredite ou não, é verdade. Aí, depois dessa TV a gente acabou dando e a gente nunca mais teve TV. Pra vocês terem uma ideia, a gente não, a gente nem tem TV em casa, porque a gente nunca fez questão de TV. Quando a gente quer assistir algum conteúdo, a gente faz no notebook, né? Pouco tempo atrás eu investi um dinheiro num notebook novo pra fazer edição de vídeo. Então, eu sou totalmente focado no trabalho e quando a gente quer assistir algum conteúdo, a gente assiste no notebook. Porque a gente não assiste TV aberto, canal aberto, a gente nem assiste e nem TV paga. Também eu não pago nenhuma assinatura de nada, a gente assiste tudo que tem disponível e gratuito na internet. Como se fosse uma comemoração, né? Estou muito feliz aí pela conquista dos 20 mil inscritos, né? E eu vou inaugurar essa TV assistindo aí os meus conteúdos aí pra inaugurar bem a minha nova telona. O que eu queria passar pra vocês, né? Falando sobre essa questão dos 20 mil inscritos, né? Como eu venho falando sempre, eu trabalho tudo de forma orgânica, né? Eu não faço contratação de nenhum tipo de serviço na internet pra alavancar as minhas views ou alavancar os meus inscritos, né? Não estou condenando e contestando ninguém que faça isso, tá gente? Cada um tem uma estratégia. O meu crescimento é constante, mesmo que devagarzinho, mas eu vou chegando lá aos poucos, né? O mais importante de tudo é eu estar alcançando os meus objetivos, né? Tanto no YouTube, como na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, né? Nos meus sonhos. Então, é tudo passo a passo, gente. Nada é de graça, como eu sempre falo no canal. E pra chegar nesses 20 mil inscritos, não foi fácil, gente. Não foi fácil por quê? Eu estou seguindo um caminho, uma linha, né? De trabalho, onde é mais difícil. Por que eu falo que é mais difícil? Porque como é um trabalho orgânico, gente, eu tenho que juntar o meu trabalho do dia a dia, mais o trabalho do YouTube. Então, eu não simplesmente fico lá 12, 13, 14 horas na rua, volto pra casa e vou dormir. Não, eu tenho muitos trabalhos extras fora da tela aqui, fora daquilo que vocês vêm. Mas muito mesmo. Então, o que que acontece? É um esforço. É um esforço que vai ser pra vida toda? Não. Se você traça objetivos, você se esforça muito. Mas muito mesmo, né? Pra você alcançar objetivos. E lá na frente, não. Lá na frente você vai trabalhar menos, vai ganhar mais. Por quê? Porque você está fazendo todo esse esforço num período de tempo. Porque nessa fase que você está fazendo muito esforço, o que que você tem que fazer? Você tem que trabalhar pro seu sustento, trabalhar pra ganhar uma renda a mais, pra você juntar um dinheirinho, pra buscar outros objetivos. E detalhe, você ainda tem que estar estudando, gente. Porque sem conhecimento, a gente não atinge, a gente não ganha mais. O que faz as pessoas ganhar mais em menos tempo, não estou falando só de Uber, de 99, de aplicativo. Estou falando assim, vida profissional. Quanto mais a pessoa estuda, mais ela tem conhecimento, e mais ela coloca em prática, mais ela vai ganhar em menos tempo. O que que isso significa? O seu horário de trabalho, ela fica mais cara. Por que ficar mais cara? Porque você está se munindo de conhecimento, você está se munindo de experiência. Então você é uma pessoa qualificada. A sua hora de trabalho fica muito mais cara pra você prestar algum tipo de serviço numa área específica. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que sempre estar buscando oportunidades. As oportunidades, elas vêm? Vêm, gente. As oportunidades vêm. Vêm, mas você tem que estar ligado. E você tem que estar preparado. Quer um exemplo mais prático que todo mundo conhece? Sabe o Rick? O rapaz lá da garrafinha de água, que fazia conta com a garrafinha de água? Que virou agora rico, milionário, empresário, escritor até de livro. Então, esse é o exemplo mais prático. Olha o que que ele fazia. Ele vendia água. Todo mundo conhecia ele como vendedor de água. Só que, fora as águas que ele vendia por sustento da família dele, Ele estava estudando, lendo o livro, pesquisando. Então, ele estava se preparando. Uma hora, a oportunidade ia aparecer. E quando essa oportunidade apareceu, que foi um empresário, enxergou a visão dele. Por isso que ele fala pega a visão. Quando o empresário enxergou ele e foi conversar com ele, viu que esse Rick tinha muito conhecimento. Ele tinha muito conhecimento. Ou seja, a oportunidade apareceu. O cara viu ele, mas ele estava preparado. Porque ele tinha conhecimento. Ele sabia o que ele estava falando. E aí, o empresário enxergou e pegou a visão dele. Olha hoje ele. Mas foi do nada? Foi sorte? Algumas pessoas falam que foi sorte. Que o empresário viu ele e ajudou ele. Mas, ele não ia ajudar se ele não vêsse potencial no Rick. Então, ele é o melhor exemplo. Então, o que você está fazendo além de trabalhar com o Uber? 99, aplicativo. Você está estudando, você está fazendo YouTube, você está fazendo alguma coisa. Está empreendendo em algum outro tipo de negócio. Então, gente, se especializa mais naquilo que você está fazendo, além do aplicativo. E aí, você vai vencer na vida. Pode demorar 1, 2, 3, 10 anos. Não importa. Cada um tem o seu tempo. Mas, você tem que acreditar em você. Como eu falei naquele vídeo. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo como sugestão. Assista esse vídeo. Foi muito show de bola. Assiste ele completo. Porque vale a pena. Vocês não vão se arrepender. Então, gente. Acredita. Acredita. E busque conhecimento. O conhecimento mais atitude. É a prática, né? Você vai ter resultado, gente. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos que for. Mas, se você acreditar, você vai ter resultado. Você vai vencer na vida. Beleza? Esse foi o recado de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Para cada um de vocês inscrito no canal. Hoje somos 20 mil. Amanhã seremos muito mais. Com a graça e a benção de Deus. E muito trabalho. Porque não é fácil. Beleza, gente? Muito obrigado a todos. Para você que está em casa aí. Desejo que você tenha um ótimo descanso. Aproveite esse momento. E para você que está na rua. Na luta aí do seu dia a dia. Que você tenha muitas viagens abençoadas. E um ótimo ganho no final do seu dia. Chegando em casa sempre com saúde. Com segurança. Com alegria. E, claro, sempre com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens ganhos a todos. E até o próximo vídeo.